Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou Marcelo e no vídeo de hoje, erros, erros que foram cometidos no episódio passado. A parte aqui da cozinha está tudo ok, eu sei que essa quantidade só de trigo das neves não dá para sustentar a base. Ah Marcelo, como é que você sabe? A conta é basicamente simples, você pega a quantidade de trigo das neves que você tem, você sempre pega o material mais difícil de fazer a comida, por exemplo, no caso as comidas que eu tenho agora é o trigo das neves, a pimenta coquinho, não importa no caso, nessa conta aqui. Você tem 17 trigo das neves, certo? Você pega esses 17 trigo das neves e você multiplica por 18, que é a quantidade de semente que cada um gera, vai dar 306, beleza? Dividido por 10, que é o quanto gasta cada pão apimentado, você tem 30,6 pão apimentado, beleza? Até aí está tudo bem, né? De 30,6 você multiplica por 4.000, que é a quantidade de caloria que cada um gera, dá 122.400 calorias, tá? Isso você divide pela quantidade de duplicante que você tem, dividido por 13. Dá 9.415 calorias para cada duplicante em 18 turnos, é o suficiente? Não é. Não é, cada duplicante come 1.000 calorias por ciclo, né? E está dando só 9.415 calorias, então a quantidade de comida ainda está abaixo, mas eu tenho bastante comida reserva, fora os trigos das neves que eu tenho que buscar, que eu tenho para buscar por aí, em volta do mapa, beleza? Só que, durante esse processo, eu não prestei atenção, o nosso carvão foi para 714 quilos, então o carvão já está no osso, já está acabando o carvão aqui. Então qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Vamos buscar esse carvão aqui, aqui deve ter mais ou menos umas 15 toneladas de carvão, então já vamos buscar esse carvão aqui rapidinho. Vamos colocar a prioridade 9 aqui para eles já irem vindo para cá. Vamos acelerar, vamos acelerar, tem muita coisa para consertar, então presta bem atenção para não repetir esses erros. Vamos só pegar o que é importante só. Só o carvão por enquanto. Ele entra aqui, aqui ele consegue entrar. Vou colocar a escada aqui. Beleza. Então, a gente vai pegar aquele carvão. Enquanto eles vão pegando lá, deixa eu explicar aqui o que aconteceu. Esse aqui é o principal problema da base. Isso. Tá. Mas vai falar, também você colocou a célula eletrolítica no meio da base, muita gente vai falar isso, né? Você colocou a célula eletrolítica no meio da base, você queria o quê? Vai esquentar mesmo. Não, não foi esse o erro. O erro tá aqui, ó. O erro tá nessa parte aqui, tá? Eu trouxe um líquido quente, muito quente para dentro da base. Até aí, beleza. Eu ainda tenho que trocar isso aqui também, falar nisso. Vou deletar isso aqui. E trocar isso aqui. Vamos isolar, né? Esse calor já era para ter isolado faz tempo também. São vários probleminhas que foram que eu fui cometendo para acelerar o crescimento da base e fui deixando isso aqui para trás. Depois de isolar isso aqui, o principal problema é isso aqui, ó. São canos de arenito levando o líquido a 60 graus lá para cima. Esse é o problema. É isso que tá zoando tudo. E fora isso também, isso aqui que eu fiz não vale a pena. Eu tô... Eu tô querendo resfriar líquido para fazer, para levar para a plantação. E não precisa. A gente sabe que não precisa. Então eu tô gastando temperatura lá do termonulificador de bobeira. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou parar de resfriar esse líquido. Já vamos tirar já para não zoar lá o nosso termonulificador porque ele já estava bem frio. Vou cortar o cano aqui, ó. Já vou até acelerar. Eu tenho comida reserva, então não tem problema ficar... Sem comida agora. Tá? Vamos... Colocar aqui... Para resfriar mais um pouco essa água aqui, para dissipar um pouco mais dessa... Dessa temperatura. Aqui também vou tirar. Aí. Daí aqui vai ser uma ponte... De absalipo. É bom até para vocês verem que... É... Todo mundo tá passível de erro, tá? Então... O mais importante quando você erra... É você parar, analisar e resolver esse erro. Tá? Não adianta... Ipa, não era pra ter deletado isso aqui, não. Não adianta você parar e falar... Caramba, zoei minha base e vou começar outra. Não. Eu começo outra base e quando sai um update e tudo mais, aí beleza. É... Que nem a outra base tava indo muito bem. Tava indo muito bem mesmo. Tava tranquilo. A base tava verdinha. Quando eu colocava aqui no sensor de temperatura aqui... A base tava verdinha. Você não via nada. Você não via nada vermelho na base. Nem a parte da geração de energia ficava vermelho. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Como é que tá? É... Outro detalhe. Tá vendo? É muita coisa. Isso aqui, por enquanto, eu vou ter que retirar. Essa parte aqui, ó. Eu vou ter que retirar isso aqui, por enquanto. Tá? Nem que aqueça aqui de novo. Porque o principal motivo disso aqui tá aquecendo, dessas plantas do frio tá aquecendo, é o calor que vem daqui de baixo. Então, de qualquer maneira, eu teria que isolar essa água aqui já há algum tempo. Então, vamos isolar aqui. Estão pegando carvão? Então, já tô com 10 toneladas de carvão já. Beleza, vamos ver como é que tá aqui. O termo nulificador tá... Menos 33. Beleza, tá uma boa temperatura ainda o termo nulificador. Aí, deletaram tudo. Vou puxar esse cano aqui. Tá? Eu vou levar a água quente mesmo pras hortas. Essa é a intenção. E depois, pra completar a quantidade de comida que falta, o que a gente vai fazer? Peraí, deixa eu só ver como é que tá entrando aqui. Tá entrando a menos 51. Tá entrando a menos 51. Beleza. Como é que eu faço pra regular a temperatura aqui da parte de dentro? Porque conforme vai entrando, e aqui dentro é de óculos de carbono, ele perde a temperatura muito rápido. Então, o que a gente pode utilizar aqui? A gente pode utilizar placas de condução térmica aqui dentro. Aí você vai falar, putz, nunca vi alguém usando... Então, é pra isso que elas servem, tá? Só que, elas tem que ser usadas com inteligência. Tá? Não é na loucura, não. Por exemplo, se eu for colocar uma placa de condução... É... Aqui, utilitário. Placa de condução térmica. Pode ser de cobre, tá? A única placa que vai ser melhor do que as placas de metal... É... É a placa de diamante. Eu já tenho... Acho que eu já tenho como pegar diamante, mas vai demorar muito. Então, eu vou usar o que eu tenho. Tá? Então, o que acontece? Se eu for por a placa de condução térmica aqui... O que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui e sair arrastando pra cá? Não, não precisa. Só que eu também não posso colocar ela aqui. Nesse começo aqui, ó. Se eu colocar ela aqui nesse começo... O que que vai acontecer? Vou colocar ela aqui, ó. Mas não vou pôr pra construir. Trinidade 1. O que que ela vai tá fazendo aqui? Ela vai tá pegando... A temperatura... Que tá vindo... Daqui do... Do... Do cano, tá? E ela vai tá passando... Pra porta... Isso não me interessa. Ela vai tá passando... Pra esse outro quadrado aqui da porta também. Também não me interessa. Ela vai tá passando... Pra cá, pra cima. Tá? Também não me interessa, mas não teria problema. Vai tá passando pra cá. Pra cá interessa. Vai tá passando... Pra esse bloco de abissalito... Que seria o principal problema de colocar ela aqui. Tá? Porque eu estaria passando temperatura... Pra uma estrutura que é adiabática. Isso é perda de energia. Tá? E... Taria passando pra horta hidropônica. Beleza. Tá aí ok. Então eu não posso pôr a placa de condução térmica aqui. Eu tenho que colocar... Essa placa de condução térmica... Aqui ó. A primeira. Por quê? Porque ela vai pegar... A energia fria daqui. Ela vai começar... Ela vai começar a transferir, né? A energia do lugar mais frio pro mais quente. Ou ao contrário. Da onde a temperatura tá mais baixa. No caso a temperatura mais baixa vai vir daqui. Se aqui tiver muito mais alta. Então ele vai passar a temperatura quente daqui pra cá. Ele vai ficar trocando essa temperatura... De um lado pro outro. Até igualar. Inclusive pras hortas hidropônicas. E quando você leva água quente... Pra uma horta hidropônica... O ideal é que a horta hidropônica esteja fria. No caso aqui ó. A horta hidropônica ela tá a menos 9. Tá? A horta hidropônica. Ela tá a menos 9. Porém o líquido que tá dentro dela... Cadê? Tá vendo ó. Menos 10. Tá? Não. Desculpa aqui a água. Tá a menos 9. A água. Só que acabou a água agora, né? Por isso que deu essa zoada aí. Ah, já tá voltando. Cadê? Aí beleza. A água tá voltando. Então... Toda vez que a gente coloca uma placa de condução térmica... Ela tá conduzindo a temperatura... Pra todos esses 9 blocos em volta dela. Ela tá igualando essa temperatura. E a gente quer chegar a temperatura até lá na outra ponta. Então como é que a gente faz? A gente vai colocando placas de condução térmica... Intercaladas. Não encosta as placas de condução térmica em estruturas adiabáticas. Não encosta. Se você encostar a placa de condução térmica em estrutura adiabática... Já era. Você vai tá perdendo muita energia. Tá? Isso aqui é pra adequar a temperatura. Tá? Beleza. Ó, tá vendo? Tá entrando água quente e o trigo das neves tá funcionando. Ó a temperatura da água aqui no... Tá vendo? Ela fica brigando. A água tá entrando quente. Ela tá entrando a 30 graus, não é isso? 36, 37... Vai entrar mais ou menos a 40 graus. Quando adequar a temperatura lá do lado de fora. Tá vendo? Ela fica brigando com a temperatura do ambiente. E pra baixar a temperatura da horta hidropônica. Pra essa temperatura dessa horta hidropônica baixar pra ficar negativo... Nessa situação aqui... Vai ser só com a placa de condução térmica mesmo. Que ela vai trazer esse frio negativo do lado de cá. E vai começar a passar pelas placas até chegar na outra ponta. Tá? E aí eu vou adequar a temperatura aqui dentro. Eu vou equalizar a temperatura aqui dentro. Tá? Beleza. Outro erro. Isso aqui. Isso aqui foi um erro gigantesco meu. Tá? Eu queria economizar, mas na verdade eu acabei gastando mais. Tá? Então o que é melhor fazer aqui? Aqui é melhor fazer duas bombas. Se eu fizer duas bombas aqui, eu vou estar economizando energia. Ó Marcelo, por quê? Simples. Porque a bomba vai estar em um espaço confinado. Então ela nunca vai ficar puxando ar de lugar vazio. Que nem essa aqui. Ela teria que puxar o ar daqui de cima. Isso faz ela gastar muita energia. Colocar abissalito aqui. E também que ela estava puxando o dióxido de carbono quente. E o dióxido de carbono, a condição térmica dele é uma porcaria. E estava zoando essas hortas aqui da ponta. Tá vendo? Que elas ainda estão equalizando ainda a temperatura. Conforme eu construí nas placas. Olha lá aqui a horta. Tá vendo? Caindo agora bastante a temperatura da horta. Olha lá. Doze. Tá vendo? Isso é porque ela está puxando a temperatura desse lado aqui. Ela está equalizando a temperatura. Até ela igualar. Aí beleza. Essa aqui é a primeira parte. Tá? Do erro aqui da horta. Aí ó. Aqui é o seguinte. Eu vou puxar outro tubo daqui. Adiabático também. Tá? Vou puxar outro tubo daqui. E vou levar para esta saída aqui. Certo? Aqui pode pôr energia daqui mesmo. Não tem problema. Porque eu... Vai gastar pouca energia aqui. Vai ser muito rápido. Porque ele vai puxar esse... Esse gás confinado aqui. Vamos acelerar isso aqui. Para que não fique passando a temperatura. Ó. 26, 24 toneladas de carvão. Então eles pegaram todo o carvão lá. Aí beleza. Aí essa aqui vai puxar para cá. E essa aqui vai puxar para cá. Caso tiver excedente. Caso haja excedente. As duas salas já estejam na pressão máxima de 2. De 2 kg. Eu vou puxar esta saída aqui. Vou colocar ela aqui. Isso aqui é o nosso respiro. É o... Caso haja excedente. Na... Nas salas né. Caso haja excedente de gás nas salas. Ela manda aqui para fora aqui de novo. E aqui não pode ficar sem dióxido de carbono. Tá. Deixa eu ver aqui. Ingredientes de cozinha. Se tá... Ó. Tá vendo. Tem que tirar a pimenta coquinho daqui ó. E copiar as configurações para os demais. Aí. Eu quero que a pimenta coquinho e o trigo de anel. Fiquem no chão mesmo. Tá. Porque como o ambiente é de dióxido de carbono. Não vai estragar. Aí. Essa era a correção que eu queria aplicar aqui. Então a gente já tá... Ó. Com água quente. Tá. Só o dióxido. Só o hidrogênio tá resfriando tudo aqui. Tá. Então aqui tá resolvido. Agora. Agora sim tá certo. Tá. Eu tô com... Se tiver excedente de... De dióxido de carbono. Caramba. Eu pensei que eu tinha colocado aqui. Eu li da de novo. Se tiver excedente de dióxido de carbono. Ele... Ele... Tá vendo? Aqui tá em vácuo. Então o calor daqui não tá passando. O calor daqui não tá passando. Então se houver excedente de dióxido de carbono aqui ou aqui. Vai vir aqui pra fora. É como se eu tivesse automatizado o dióxido de carbono aqui dentro. Tá. Beleza. Essa parte aqui tá ok. É... A água... Eu já parei de... Faltou quebrar aquele cano ali, né? Mas a água não sobe. Mesmo assim vamos quebrar só pra... Desencargo de consciência. Por que que eu fiz isso? Porque aquela água, como ela tava quente. Ela tava esquentando o meu hidrogênio. E isso ia zoar todo o meu sistema de ar-condicionado que eu tô pretendendo fazer. Então tá. Agora tá arrumado aqui. Deixa eu ver. Se falta alguma coisa. Ah tá. A parte do... Da saída aqui do hidrogênio. Eu deletei aquela saída lá, né? Porque essa saída tava fazendo... É... O meu hidrogênio... Parar, né? Aí tá aí. Agora ele tá indo de 500 em 500 pelo sistema inteiro. E tá saindo a menos 18 já. Vamos ver aqui. E daqui ele está... Saindo a menos 72. Tá ótimo. Aqui dentro a gente tem 20 quilos e 20.1. Beleza. Quanto de lima a gente tem? Tem ainda 80 toneladas de lima e tem muito lima ainda pra escavar no mapa. Agora... Isolaram lá embaixo? Aí. Tá isolada agora a temperatura aqui. Isso já vai ajudar bastante aqui a parte do... Dos drecos ali. Como essa planta do frio aqui não tá fazendo muita diferença. Essa aqui de cima. O que eu vou fazer? Eu vou tirar ela daqui. E eu vou colocar ela aqui embaixo aqui, ó. Pra resfriar. De baixo pra cima as hortas aqui também. Pra eu por enquanto não precisar utilizar hidrogênio. É... Não precisar passar os tubos de hidrogênio aqui igual eu tava fazendo. Isso aqui foi uma medida desesperada, né? Porque os drecos estavam começando a morrer de fome. Móveis, vaso de flor. O problema é que tem muito cloro aqui, né? E o cloro é uma porcaria pra conduzir a temperatura. Mas fazer o quê? Vou ter que fazer isso. Tá? Pra pelo menos tentar ir adequando essa temperatura aos poucos. Tá? Ó, aqui dentro o hidrogênio também tá bem concentrado e bem frio. Isso é muito bom. Olha lá, tá vendo? Ela vai ficar acontecendo isso aqui o tempo todo. Com essas hortas aqui. Da ponta. Enquanto eu não trouxer a temperatura de lá pra cá. Aí, ó. Tá 5.5, ó. E aí vai construir a próxima placa de condução. Ó, a horta aqui já tá 3.7. Ó lá, tá vendo? Ela adequou a temperatura em volta tudo, ó. Depois construiu a placa. E agora ela tá equalizando, ó. A temperatura de tudo. Ó, tá vendo? Ela começa a equalizar. Ó a próxima horta. A próxima horta tá bem diferente. A temperatura tá 6.3, ó. Tá vendo? Ela tá baixando devagar porque ela tá pegando a temperatura daqui e daqui. Tá? E dessa daqui também que tá mais quente. Então, os 8 quadrados em volta, eles influenciam na temperatura. Tá? Mas não influenciam em gases e líquidos, tá? Só na temperatura. No caso da placa condutiva, tá? Os 9 quadrados em volta influenciam. 9 não, né? 8. Tô contando errado. E aí, aqui, conforme eles forem construindo as placas, a temperatura vai equalizando aqui dentro. E já já tá tudo igual a temperatura aqui dentro. Aí, ó. Resolveu aqui. Vamos ver como é que ficou. Aí, ó. Agora o excedente de dióxido de carbono vai lá pra fora. Tá? Aqui tá bloqueado porque tá no máximo da pressão. Tá? Se caso faltar gás aqui dentro, ele manda pra cá, pra cima. Ó lá. Vamos ver como é que tá funcionando. Ó. Ó lá. Ó o excedente. Não tem problema acontecer isso, tá? De voltar. Tá? Isso faz com que o gás frio que sai daqui, ou ele sai aqui, ou ele vai pra fora. E o gás quente que vem daqui, ou ele sai aqui, ou ele sai lá fora. Entendeu? Então, faz com que não troque temperatura entre esses dois ambientes aqui. Então, aqui tá resolvido. Aí, tá conseguindo as... Ó, tá vendo? As hortas já voltaram de novo. Tá vendo? Elas ficam nesse vai e volta até que tenha todas as placas de condução. Tá? Beleza. Agora, pegamos carvão. Ih, caramba. Tem alguém machucado aqui. Quem é? Vitais. Nossa, Camila Dias. 42 pontos. Dá uma descansadinha, Camila. É, isso aí faz ela perder status, tá? Ficar machucada. Ela tá com... Ela tá com... Cadê? Atlético. Ela tá com menos 6 de Atlético por causa dos ferimentos. Tem que tomar muito cuidado com os ferimentos. Vamos ver como é que tá aqui a parte do... Temos aqui... Quanto? 500 quilos por bloco. E o outro... 700 quilos por bloco. Tá? Já já a gente vai começar a utilizar. Aí, beleza. Resolvemos. Problema do carvão. Acertamos a horta. Tá? Ó, Marcelo. Duas bombas vai gastar menos do que se fosse uma bomba só assim. Vai gastar menos. Porque ela tá num ambiente confinado. Tá? E quando ela tá num ambiente confinado. Ela consegue puxar o gás de todos os blocos aqui, ó. Ao qual ela tá. Então, ela não fica naquele negócio de puxar... É... Pequenas quantidades durante muito tempo. Entendeu? Ela já puxa logo de uma vez o que tem. Ó lá. E já entrou em vácuo de novo, ó. Temperatura corporal. Tá vendo aqui no meio, ó. Ó lá. Tá adequando. Vamos ver aqui. Tem água. Temperatura. Aí. Ó o que vai acontecer com o bloco de horta quando ele terminar de construir isso aqui, ó. 6.4. Hum, ela parou de construir. 10.4. Isso. Todo mundo parou. Tá. Aí, beleza. Agora, o que que a gente precisa? Vou colocar a ponta do fio aqui. Pra que as hangarvores ali não pare de crescer. Isso aqui me lascou demais. Isso aqui. Isso aqui foi um erro gigantesco, tá? Ter deixado isso aqui aberto. Foi um erro gigantesco, né? Foi erro... De iniciante mesmo, tá? Mas acontece. Agora, o que que a gente precisa? A gente precisa começar a resfriar a base. Aí você vai falar, ué, mas a sua comida não vai dar. Beleza. Não vai dar. Mas por enquanto a gente tem comida de sobra, tá? Bastante comida. A gente tem bastante pão apimentado. E fora isso, pra onde a gente vai? A gente vai pegar mais comida. Tá? Que é lá em cima, naquele ambiente frio ali, ó. Que é aqui, ó. Olha o tanto de trigo da neve que tem aqui, ó. Um monte. Ih, tem um só nesse aqui, tá? E fora isso, a gente tá indo atrás de plantas do frio. E de... É... Como é que é o nome? E do termo modificador. Tá? Tem outro aqui também, ó. Vamos buscar aqui também. Então vamos com tudo pra lá. Vamos começar já aqui, ó. Pra cá. E aqui nós vamos subir também. Vamos subir. Tem uma salinha aqui, né? A gente podia subir por aqui. Aproveitar essa escada aqui, ó. E já acessar. É a verdade. Aí. Eita. Vamos continuar a exploração. E ainda falta finalizar com esse fechamento aqui, né? Como é que tá aqui? É muito importante você ficar verificando a temperatura do termo modificador. Muito importante mesmo. Tá? Como eu falei pra vocês, a parte de baixo, ela sempre vai resfriar mais. Tá vendo aqui, ó. Tá menos 75.9. Tá? Olha a parte de cima dele, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Menos 75.4, ó. A parte de cima sempre vai ser mais quente, tá? Até mesmo porque ele tá em contato... A parte de cima tá em contato com mais... Com mais gás, né? Como eu já expliquei, o termo modificador, ele só resfria só os blocos a qual ele tá, né? Que é esse 4x4 aqui, ó. Tá? Ele não muda de lugar o gás. Beleza. Aí, colocou a planta do frio aqui. Aí, ótimo. Tá praticamente resolvido aqui a parte dos... Dos dreckos aqui, pra eles não ficarem sem comida. A gente já tá com 16 toneladas de plástico. Vamos começar a fazer a parte da tubulação. Também. Pra agilizar essa caminhada lá pra cima. Deixa eu ver aqui. Beleza. Aí, tão subindo. Enquanto eles vão fazendo isso. Eu falei que ia pôr tubulação. Pra começar, né? Cadê? Estação de lançamento. A primeira vai ser aqui na cozinha. Só que eu quero pôr ela aqui, eu acho. Pra deixar o espaço ali pra... Pra lavar a mão. Vou fazer assim. E aí, de tubulação... Essa tubulação vai sair aqui. Vamos já deixar encaminhada, né? Não vou fazer eles construírem agora. Acho que assim fica legal. Coloca o adaptador aqui. Certo? Vamos ver. Vai ter quarto aqui em cima. Então, aqui vai ter uma saída. Aqui vai ter outra saída. Aqui vai... Caramba, não pontou aqui. Isso que é um sistema de transporte... Bonito de se ver. Aí. Acho que eles não conseguem construir aqui, né? Ah, consegue. Isso aqui eu tenho que deletar. E essa escada eu tenho que deletar também. Da onde eu vou trazer energia? Eu tenho... Eu tenho... Aqui um sobrando aqui, né? Tenho. Esse aqui tá sobrando. Vou trazer... Vou colocar uma ponte. Aqui pode ser de mil volts, né? Mil watts, quer dizer. Mil volts. Porque é pra alimentar só um. Então vai... Uma ponte aqui. Cabo aqui. Aí aqui vai outra ponte. Eita. Pensa na gambiarra. Não vai outra ponte aqui? Ah, que sacanagem. Cancela. Como é que tá aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Não precisa de outra ponte. Eu posso passar o cabo por dentro daquele bloco ali. Eita. Não tá deixando construir. Aí. Aqui vem pra cá. Aqui vem pra cá. E aqui. Vem pra cá. Aí. Beleza. Essa parte da tubulação não tem pressa, tá? Deixar na prioridade 5 mesmo. Seria interessante uma outra estação aqui, né? Seria não. É muito interessante. O problema é que você trazer a eletricidade pra cá. Eu posso readequar o meu sistema elétrico aqui. Isso aqui. Esse aqui tá alimentando o quê? Ele tá alimentando... Essa parte aqui que eu não tô usando muito no momento. Tá alimentando essa bomba. E a parte da pesquisa que eu também não tô utilizando mais. É, dá pra trocar. Esse sistema aqui. Dá pra pôr outra... Fazer outra estação aqui em cima. Pra gente se locomover mais rápido aqui pra essas partes aqui de cima, né? A parte de fora da base aqui de cima. Colocar ela aqui, ó. E vamos mudar uma acelerada nessa parte aqui de cima também. Então, né? Chegou aqui já? Caramba, uma planta do frio só. E lá do outro lado? Nenhuma planta do frio. Ah, outro termonodificador. Putz. Caramba. E esse aqui é perfeito. Porque esse aqui não tem nada em volta. Não tem escada, não tem nada. Esse aqui dá pra gelar muito rápido. Ah, caramba. Agora sim. Agora vai. Putz, mano. Vamos resfriar isso aqui agora. Vamos ligar o God Mode agora. Por enquanto vou trazer até aqui. Porque nós vamos parar de cavar. Vamos chamar os caras cavam, hein? Ah, e falar nisso, falta olhar as profissões. Hum, tá tudo 100% já. Quem mais tá 100%? Não. E mais nada, por enquanto. Então o Daniel agora vai ser... Engenheiro elétrico. O João. Agricultor experiente? Não. É... Arquiteto. Mensageiro. E... Mensageiro. Por que que é importante você evoluir o Office Boy e o Mensageiro? Porque eles também... É... Eles também deixam mais rápido quando tá usando o traje, tá? Pra você ter 100% da sua velocidade com o traje e é com o Engenheiro Exo Traje, tá? Mas o Office Boy e o Mensageiro também dão um bônus de velocidade quando tá com o traje. Putz, agora vai, mano. Agora sim. Aí, agora eu tô enxergando uma luz. Eu preciso resolver esse problema da temperatura aqui. Aí, deu certo, ó. Deu certo, tá bem agradável a temperatura aqui. Tá, eu preciso achar plantas do frio que eu preciso começar resfriando aqui, ó. Isso aqui tá gerando muito calor, isso aqui. Muito calor mesmo. É... Eu falei que ia levar lá pra cima a eletricidade, né? Ah. Fez os tubos ali. Detalhe, tá? Todo o sistema de... De tubulação que eu tô fazendo é com o plástico vindo dos Drekos, tá? Lembre-se que eu não fiz ainda... É... É... A parte lá da fabricação de plástico, né? Eu sempre esqueço o nome daquela tranqueira lá. Como é que é o nome mesmo? É... Refinar... Prensa polimétrica. Aí, beleza. Abriram aqui. Aí, só precisam... Ih, eu construí errado esse cano aqui, né? Nossa, o pessoal que tem toque deve estar desesperado agora. Aí. Já tinha até entregue o plástico já. Ah, tá. Foi por isso que eu construí mais pra baixo. Por causa do... Da saída aqui. Eu não posso passar pelas plantas. Ah, posso sim. E tem que trazer energia. Pra gente agilizar essa passagem lá pra fora. Depois eu desço esse tubo aqui pra agilizar a passagem lá pra baixo. Certo. Eu vou puxar daqui, né? Isso. Essa bomba eu tenho que trocar ela de... Deixa eu ver. Se vale a pena mudar esse aqui ou mudar o da cozinha. Não. O da cozinha tem bastante coisa já ali. Hum... Aqui o que eu tenho ligado nisso aqui? Eu tenho ligado o som. Nesse aqui. Beleza. Nesses dois eu tenho ligado... O fliperama e a cafeteira. É... Esse aqui tá ligado... O quê? Os trajes. Nesse aqui tá ligado os trajes. Qual que é que tá ligado os trajes? Esse aqui, ó. Então eu vou trocar. Como os trajes eu não uso o tempo inteiro, eu vou... Ligar nesse aqui, ó. Eu acho que posso manter os trajes e a estação de lançamento. Vamos ver, se caso der problema a gente faz alteração, mas eu acho que dá pra manter do jeito que eu fiz aqui agora. Como é que tá a temperatura aqui dentro? O dióxido de carbono tá a menos um, menos dois... E aqui tá a 4 graus. Tá vendo que eu falei? Aqui no final aqui sempre vai ficar alterando, alterando até que todas as placas... Tá vendo? Tá a 5 graus, ó. Tá vendo? Tá a 5 graus e... Olha lá, a 5.1 tá aumentando. Daqui a pouco começa a baixar de novo. Olha, essa horta aqui tá a menos 0.5 e lá na frente já tá a 4 graus. Essa aqui e essa aqui tá a 3.2 e vai diminuindo conforme o hidrogênio vai passando. Agora a gente vai pegar o outro termo nulificador, aí sim o hidrogênio vai ir gelado. Aí vai começar a mudar essa situação aí, porque... Começar a mandar pra lá o hidrogênio a menos 100, menos 150. Vou fazer logo a tubulação, né? Pelo menos a principal aqui, ó. E aí, beleza. Atualizando ali os geradores, temos 23 toneladas de carvão. Já tá em 40 minutos de episódio, fiz um monte de coisa. Esse episódio aqui eu tô fazendo coisa, viu? Isso... Tô acertando todos os detalhes. Tão subindo, beleza. Abriu aqui, não tem nada. Poxa, pensei que era um termo nulificador quando eu vi essa escada. Ah, aqui é um. Vamos subir, vamos subir. Eu consigo subir aqui, só quebrando e... E cavando. Um, dois, três. Aí, um, dois, três. Ele consegue entrar aqui. Aí, aqui, ele consegue subir aqui. Beleza, deu certinho. Porque esse pôr escada já viu, né? Esse aqui, se eu quebrar aqui, ele não consegue passar. Ih, não. Caramba. Queria pegar essa planta do frio. Ele cava aqui. Aí, estão construindo já. Uma bolha barulhenta dentro da base. Vamos... Ah, é. E eu falei, 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 falei. E não troquei os canos. Cano adiabático. Infelizmente, eu tenho que trocar pra cano adiabático. Porque eu não posso utilizar o mesmo tipo de cano. Pra trocar. Tá vendo? Se eu tentar colocar cano de absalito aqui, ó. Olha lá. Não funciona. Eu tenho que mudar pra cano adiabático. Pra depois mudar pra cano de absalito. Infelizmente. Ou deletar o cano, né? Que não é... Não é uma alternativa. Aquecimento lento. E bora trocar esses canos. Esse cano que desce... Que tá descendo lá da parte da água quente. Ele já é de absalito já. O problema é esse cano que tá dentro da base. Esse cano que vai pra cafeteira. Tá tudo errado esses canos aqui. É que eu fiz eles lá no começo. E eu não tinha absalito. E eu tava com a minha água muito fresca, né? Então não precisei trocar. Aí. Aí eles vão construir, não. Tá vendo? Agora eles trocam o cano. Talvez eu precisei trocar as pontes também. Aqui o cano já era de absalito. O cano já era de abático. Aí. A estação de deslançamento tá construída. Vamos só interligar aqui. Porque senão eles não passam. Beleza. Encontrou esse aqui e já carrega a estação. Tudo certo. Tá chegando lá? Não, ainda não. Aqui. Eu vou precisar deletar tudo isso. Já vamos começar a preparar já. A entrada vai ser por baixo. Então é por aqui, ó. Isso. O mesmo esquema de sempre que eu faço nos termodulificadores. Eu coloco duas escadas laterais. Uma é aqui. E a outra é aqui. E aí eu fecho com a opção. Eu vou deixar pronto já pra... Pra eles não perder tempo quando chegar aqui. Um, dois, três. Vou deixar um de altura. Vou deixar um de altura. Pra mais. É. Essa escada foi... Foi pra mais essa escada aqui. Putz, eu vou aproveitar esse hidrogênio. Pera aí. Eu vou subir aqui. Fazer esse caminho aqui. Então... Vamos cancelar isso aqui por enquanto. E cancelar aqui. Acho que eu tenho que quebrar aqui. Aí. Pra esse hidrogênio já entrar aqui na... No termodulificador. Ótimo. Aí. Ogulação. Energia. Beleza. E ainda fiquei com... Onze toneladas de plástico ainda. Ah, beleza. Provavelmente eu nem vou fazer prensa polimétrica pelo visto. Pelo menos por enquanto não. Aqui não precisa construir agora, tá? Essa parte aqui. Porque não tem quarto ainda aqui. Então não tem porquê eles. E aí. Faltou aqui, né? Vacilei. Aí, beleza. Ih! Caíram. Tá ótimo. Eu vou deixar esse hidrogênio. Tem que abrir aqui pra esse hidrogênio passar. Tem que abrir assim. Aí aqui eu abro. Assim. E aqui eu abro. Assim. E aqui. Assim. Vou pegar quase todo o hidrogênio. Que bastante foi pra cá. Caramba. Agora eu tô... Agora eu me senti confiante. Apareceu esse termo nulificador aí. Agora eu tô bem confiante. Como é que tá a temperatura aqui. Ótimo. Tem que sempre prestar atenção na temperatura do termo nulificador, tá? Menos 76. Beleza. Essa é a temperatura que a gente vai pegar passando aqui, ó. Menos 75. Levar todo esse hidrogênio pra lá. Pra dentro do termo nulificador. Como é que tá a comida? 105.000 calorias de cogumelo. E 121.000 calorias de pão apimentado. Por que que eu não tô preocupado? Como eu falei pra vocês. Estamos entrando em bioma gelado, tá? Olha o tanto de... De trigo das neves que tem no chão. Tem bastante. Tem muito. Fora os trigo das neves que estão enterrados. E ele não conseguiu ir aqui porque caiu... Porcaria da... Da terra. Bom, então agora a gente sabe que não repete... Que o bônus repete, então, do... Do vacilador neural. Então tem que trocar o duplicante. E aqui dá pra pegar já logo tudo. Tá, mas a gente não pode esquecer que eu entrei na parte do... Da estação de lançamento, né? Sem mudar minha... Eu não vou pegar duplicante por enquanto, tá? Enquanto eu não regularizar a comida eu não vou pegar mais duplicantes. E faltou energia aqui já. Tô deixando pra ligar muito tarde aqui, ó. Não consigo pôr 20% ali. Hum, eles vão ir sem o traje. Ai, caramba. Putz. Vou ter que tirar isso daqui. Ou colocar trajes lá fora. Olha lá, já veio sem o traje, ó. Ah, esqueci desse detalhe. Pequeno detalhe. E pior que, do jeito que eu fiz aqui, eles tanto entram com... Entram sem traje, vão pra lá sem traje, quanto voltam com o traje. Como é que tá os vitais aqui? Tá curada? A Camila? Tá curada. Tá curada. O hidrogênio tá subindo. Caramba, tinha neve aqui. Eu vou ser obrigado a fazer uma escada aqui. Caramba. Uma semente de planta do frio. Olha aí que beleza. Vamos começar já a espalhar isso aí na base já. E agora, deixa eu pensar como é que eu vou resolver esse problema aqui. Eu vou ter que fazer estações aqui, né? Eu vou ter que fazer estações aqui em cima mesmo, não vai ter jeito. Ai, 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 ai. Pegou outra planta do frio. Aqui ele consegue passar por aqui. Ele sobe por aqui. Ah, você tá zoando. Mais um termo nulificador. Putz. E esses estão bem pertinho um do outro. Espera aí. Deixa eu continuar o que eu tava fazendo aqui. Vem aqui. Sobe aqui. Aí. Como eu falei, eu tô desesperado atrás de plantas do frio. Eu não tô zoando, não. Tem item enterrado aqui, ó. É, eu vou ter que... Eu não quero tirar isso aqui. Ficou muito bom aqui nesse lugar aqui. Então, vamos fazer estações aqui em cima aqui, ó. Pra esquerda e pra direita. Tá? E aí a gente vai controlar essa temperatura aqui dentro também. Então, já vamos começar. Vamos começar... Puxando mais uma fiada aqui de... De adiabático. Eu não vou fazer de absalito porque eu tô com pouco absalito. Será que dá pra fazer? Vamos ver. Sobrou 580 quilos. Vamos pôr esta beiradinha aqui pra prioridade 9. Vamos abrir aqui, ó. Pra tirar esta água aqui de dentro antes de continuar a construção aqui. Que eu não quero que esta água espalhe aqui em cima. E abrir aqui, né. Vamos começar a encaminhar pro final do episódio aí. Porque... Os episódios estão ficando muito grandes. E tá sendo um problema pra renderizar, tá. Eles vão abrir aqui. Nossa, eu pus pra desconstruir o termo-nulificador. Tá maluco? Era pra desconstruir só o cano. Aí, tubo de gás adiabático. Beleza. Caramba. E a dele... Nossa. Ia ficar muito doido. Beleza. Aqui já tá subindo o... Vamos pôr pra cavar aqui. Tem que pegar essas plantas do frio já já. Assim que eu subir esse dióxido de carbono... Desse hidrogênio eu vou atrás. Ele tá abrindo aqui. Quem é que pode ir aqui? Vamos pôr a Camila? Você machucou aquela hora? Vamos compensar ela. Vamos pôr. Vamos pôr. Cadê ela? Tá vindo. Vamos Camila! Vamos Camila! Mais 10 de força. Olha aí a Camila. Agora ela esmaga a pedra. Beleza. E agora eu preciso... O que que eu preciso? Eu preciso proibir o acesso dos duplicantes aqui pra cima, né? Primeiro vamos... Primeiro vamos... Colocar aqui... Deixa eu pensar... Estações... Tenho bastante cobre. Tenho 7 toneladas. Vou colocar um ponto de checagem aqui. Vamos trabalhar com oito de cada lado. Vamos trabalhar com oito de cada lado. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E do outro lado a mesma coisa. Deixar um espaço lá. Deixar um espaço lá. Deixar um espaço da porta. Então aqui vai o ponto de checagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E um ponto de checagem. Eu mudei o lado do ponto de checagem? Mudei. Neste cabo aqui tem uns dois mil e quarenta watts, mas... É... Por causa das estações lá de baixo. Acho que vou ter que trocar, né? Eita, e agora? É, vou ter que trocar. Ou subir outra linha pra cá, né? Vou procurar uma outra linha aqui. Tá. Mas depois a gente vê isso. Por enquanto vamos... Focar aqui nessa parte aqui da base aqui. Importante ter achado outro termo nullificador. Mais um aqui, né? Aí que beleza. E... Espaço tá aqui, já do lado. Já tem meteoro caindo aqui. Isso é ruim. Um. Ó, já vou colocar aqui... A base já de absalito. Aqui a gente já deleta. Eu já posso subir o encanamento, né? Os tubos, quer dizer. Vou subir a tubulação. Por aqui... Por aqui... Assim. E aí, aqui vem... Radiador. Com o... Framito. Um. E aí também tá aqui. Para bem melhor. Um, tipo de entrar e Boulder. Um, tipo de editar. Um, tipo de abueço. que beleza, tem que escavar mais um pouco, tem bastante tarefa para eles fazerem, a planta do frio já está fazendo o trabalho dela, olha lá, está começando, é por aqui onde começa, onde vai começar o resfriamento da base, agora com mais dois termos no liquidificador ficou bem mais fácil, temperatura corporal aqui, olha lá, o mais importante é que ainda tem hangarvary, então eles não vão morrer de fome, o que mais, temos gás natural, vamos ter que começar a usar esse gás natural já já, porque o nosso carvão está sendo consumido muito rápido agora, porque a gente começou a usar muita coisa que usa muita energia, ah tinha esquecido dessa fumarola, vamos só colocar para abrir essa porta, vou pôr mais uma planta do frio, acho que resolve, como é que está a temperatura aqui dentro, 200 graus, mas quando abrir aqui a temperatura vai, está 150 aqui embaixo, ah tá, só aqui nessa parte aqui, colocar mais uma planta do frio só para, e essa aqui a gente tira por enquanto, porque a semente dela agora está muito quente, tem que deixar essa semente resfriar, e tirar ela daí, e acho que é isso aí, acho que deu para fazer bastante coisa, achamos dois termos no nulificador, já começamos já a movimentar os duplicantes com, olha que burro, olha que animal, ele desceu do tubo lá na parte de cima, ele saiu aqui e pegou o poste, que cabeção, não, quem era, eu nem vi quem era, bom, é isso aí, espero que tenha ajudado, a gente começou já a circuito sobrecarregado, incapacitado, nossa, está fazendo aí Yuri, alguém salva um menino ali, vixi maria, o Yuri quase foi, hein, lesões, a saúde dele está em 1, vai demorar um pouquinho para ele voltar, e com essa cena lamentável, a gente finaliza esse episódio, quase você foi, hein Yuri? o Gabriel ainda vem tirar um barato ainda, beleza, falou! É isso aí pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais, aquele abraço e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí